E aí pessoal, tudo bem com você? Olha só que coisa mais linda essa bancada que eu fiz para minha máquina de costura feita com resina epóxi e folha metalizada. Tem muita gente querendo essas folhas e não sabe onde encontrar eu vou te ensinar o passo a passo completo para você fazer até no piso se você quiser ou fazer peças pequenas ou grandes mesmo e ganhar um bom dinheiro ou decorar sua casa então se você gostar já curte agora mesmo esse vídeo e comenta o que você achou bora para o passo a passo. Essa bancada está muito feia, mas ela está perfeita, não tem nenhum buraco, nada então eu vou passar nela um prime, já um prime pigmentado de preto, porque o efeito que eu vou fazer a maioria da resina é preta, então já passe com um pigmento que fica melhor para você, tá bom? Tem que passar um prime para poder dar uma aderência ao produto, não pode ser uma superfície bem lisinha de jeito nenhum você tem que passar um prime, quando você for comprar o kit de porcelanato líquido você já compra tudo, o pigmento, o prime e compra também, claro, o kit, tá? E as folhas metalizadas em um lugar só, tá? Eu vou te ensinar tudo o prime que eu usei foi esse aqui, o Ultra Grip da Dry Leves e o pigmento uma gota da LT Shine assim como o kit de porcelanato líquido, tá? De baixa espessura e de média viscosidade vamos colocar, pessoal, assim, olha, duas medidas do componente A, que é a resina e uma medida do componente B, que é o endurecedor sempre desse jeito, tá? Dois do A e um do B o B é o endurecedor primeiro eu vou colocar aí nessas vasilinhas a resina por último, nós vamos colocar o endurecedor aí na tela eu coloquei pra vocês os benefícios, o rendimento, o tempo de secagem, tá bom? mas seca bem rapidinho, eu tô fazendo hoje mesmo e hoje mesmo eu estou mostrando tudo pra vocês com seis horas eu já tô com a peça aqui pra gente poder tocar à vontade agora com sete dias é que a cura é total estará totalmente vitrificada agora que eu coloquei a resina, eu vou colocar um endurecedor então vai ser um copinho pra esse grande que eu coloquei dois de resina e meio copinho pra esses outros potinhos que eu coloquei um de resina sempre o endurecedor é a metade da resina e o pigmento uma gota o pigmento que você for usar pode ser em pó ou pode ser em líquido mas tem que ser pouquinho, tá gente? por isso eu indico o pigmento uma gota porque ele é muito concentrado então se você coloca só um pouquinho não vai interferir no resultado e também vai pigmentar perfeitamente coloquei o preto, misturei bem você tem que misturar pelo menos em cinco minutos menos do que isso não tem que misturar muito bem mesmo como é pouco eu tô misturando com a mão se fosse mais tinha que ser com misturador agora eu vou colocar esse pozinho metálico porque eu quero um preto metálico, tá? você encontra esses pozinhos em sites como a Shopee agora já o pigmento e todos os outros produtos que eu estou usando aqui você encontra no site escuta o véio sempre usa meu cupom e lá no véio você tem mais desconto e recebe em qualquer lugar do país aqui do Brasil e do mundo que o véio também entrega agora olha só se você tá procurando pigmento branco e não sabe onde encontrar é no véio também, gente olha só o LT Shine também tem o pigmento branco todas as cores que você quiser inclusive o branco e só um pouquinho deixa tudo muito branco mesmo eu coloquei o pigmento mas eu vou acrescentar também desse pozinho metálico porque eu quero um branco metálico e vamos misturar tudo por no mínimo cinco minutos e pra quem quer saber se tem cheiro forte não tem cheiro nenhum, tá? já faz mais de quatro anos que eu uso e eu falo sempre pra vocês não tem cheiro, tá, gente? olha só já secou a superfície tem que estar sequinha agora eu vou passar uma fita do lado, tá? pra não escorrer tá? e depois assim de dez minutinhos quinze no máximo eu vou tirar porque seca rapidinho, tá? assim, quarenta minutos se você não tirar essa fita ela já vai ficar bem grudada, tá? e se você deixar então seis horas aí você não vai conseguir tirar de jeito nenhum pra não escorrer eu vou deixar aí quinze ou vinte minutinhos depois eu retiro se escorrer um pouquinho pras bordas é só ajeitar com a luva mesmo e vai ficar bem perfeitinha as bordas, tá? coloquei uma fitinha crepe da Adeobras a nossa outra parceira né? que tem vários tipos de fita inclusive essa aqui que é a crepe mas você pode usar a fita que você quiser, tá? olha só, gente eu vou colocar primeiro o preto metálico lindo tá bom? e com a luva fique sempre de luva, tá? porque senão depois vai ser difícil de retirar das suas mãos aí você pode espalhar com espátula dentada pra ir retirando as bolhas tá bom? mas eu vou dizer pra você o que você precisa pra retirar essas bolhas não é secador e nem soprador, tá? olha só você vai espalhando bem com a mão e você não pode fazer uma espessura que passe de dois milímetros não, tá bom, gente? faz só com dois milímetros mesmo porque essa aqui é de baixa espessura mas no escotové você também tem o porcelanato líquido de alta espessura vou espalhar bem e já volto pra falar com vocês agora eu vou derramar o branco tá? e não vou espalhar muito tá bom? vou deixar ele ali mais paradinho no cantinho dele agora eu peguei a outra parte transparente que eu não tinha acrescentado pigmento e tô acrescentando glitter flocado pode ser o outro glitter que você quiser acrescentando flocado, tá? e mistura bem mesmo, gente durante cinco minutos mistura, tá? porque senão não endurece direitinho, tá? depois você diz ah, não endureceu a minha resina porque você não misturou bem, tá bom? e olha só vou espalhar bem com a mão aí nessa parte de cima vai ficar aparecendo que são estrelas e na parte de baixo vai ficar aparecendo o mesmo rastro aí de um cometo alguma coisa assim mas claro você usa a sua criatividade ou pega uma foto no Google ou no Pinterest vai olhando pra essa foto vai reproduzindo você vai ver vai ficar do mesmo jeito até mais bonito se você quiser espalhei bem e vou deixar secar aqui por pelo menos seis horas, tá gente? seis horas e volto pra mostrar mais pra vocês e olha o segredo pra não deixar nenhuma bolha você usa o anti-bolhas que você também encontra lá no site escutovel compra tudo junto da Transfix Hobby Art borrifa um pouquinho que sai todas as bolhas agora vamos usar o Prime também da LT Shine e a folha metalizada para efeitos decorativos da LT Shine tudo a mesma marca do kit de porcelanato tá gente? é um rolo enorme dá pra você fazer inúmeros efeitos decorativos rende muito e pra quem não sabia onde vendia essas folhas agora você sabe é no escutuveiro tem outras cores tá? essa aqui é a dourada né? a Cold Transfer Metallic Ouro tá? e gente tem cem metros tá? cem metros tá? dá pra você fazer coisa demais hein? pelo amor de Deus se você não sabia onde vendia é no site escutuveiro tem outras cores lá também prata cobre vai lá pra você ver eu peguei aí um pedaço vou cortar tá bom? e nós vamos fazer o nosso efeito aí na nossa mesa que já está bem linda mas com essa folha metalizada fica ainda mais bonito tudo que a gente faz com essa folha fica lindo demais quando você vai comprar a folha metalizada é esse kit aqui a folha com o prime sem ele não funciona então lá você já compra tudo juntinho aí você passa um pouquinho só não precisa colocar muito não hein gente isso aí rende muito dá pra você fazer efeito pra mais de metro tá? e aí você passa aonde você quer fazer o efeito com a folha metalizada tá bom? passa pouco eu passei até demais tem que ser menos que isso passa aí fazendo as ramificações que você quiser o desenho que você quiser tá bom? em breve eu vou mostrar pra você como se faz um estêncil bem bacana com essas folhas agora você coloca a folha o dourado virado pra cima tem gente que pensa que é pra virar o dourado pra baixo não é é pra cima tá? e aí você passa a mão depois você passa um paninho pra ela ficar bem grudadinha bem juntinha aí mesmo e espera secar deixa secar aí por três ou seis horas vai depender da temperatura de como tiver aí na tua cidade na minha como hoje tava um pouco frio então eu tive que esperar mais de seis horas tá? deixa aí coloquei tudo tá bom? isso você pode aplicar na parede pode aplicar no piso nos seus efeitos decorativos depois você pode lixar fazer o que quiser não vai sair fica lindo 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 agora olha só gente já secou eu puxei só um pedacinho e que tava seco olha só tá vendo como fica ainda sobra um pouco nesses pedaços que você tirar aí você já guarda pra fazer em outras peças não joga fora não tá? olha só a não ser que saia tudo mas se não o que sobrar dessa folha aí ó ela fica transparente quando sai tá gente? e o dourado fica na peça olha só que coisa linda lindo né pessoal? e as outras cores que tem vai lá no site pra você ver olha só que coisa mais linda muito bonito isso é um efeito lindo você só via isso nos canais gringos agora aqui no Brasil todos os profissionais da LT Shine usam e nós também que queremos usar também nos nossos artesanatos olha só que coisa mais linda pessoal agora eu vou preparar mais um pouco da resina sem pigmentar vou deixá-la transparente vamos passar aí em cima tá? e vai ficar ainda mais bonito mas olha só que lindo que já ficou agora eu vou espalhar a resina que eu também misturei durante 5 minutos pouca só pra dar um brilho com a mão com a luva sempre tá bom? não precisa colocar mais fitas e vamos esperar secar bem depois quando completar os 7 dias eu venho com o meu cantinho da costura mostrando tudo pra você porque vai ter outras ideias então você já curte o vídeo se você gostou você já comenta também se você gostou ou o que você quer saber tá bom? e pra você comprar todos os produtos que eu usei aqui é no site escutoveio cupom marciacris5 e o véio também te dá um desconto quando você chega lá olha só que coisa mais linda gente você pode fazer isso no piso tá? claro que vai ficar bem liso né? mas fica lindo demais e perfeito e pode fazer em todas as outras superfícies que você quiser fazer em peças na vertical dá pra você pincelar também pra ficar com um brilho incrível tá bom? espero que você tenha gostado e que você me diga nos comentários o que você achou possa conseguir うl um 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 e um 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 um